O tranquilo distrito de São João do Jacutinga, local conhecido pela tradicional festa do biscoito, tem mudado sua rotina. Segundo os moradores, há dois anos uma rede de esgoto que passa pela Praça Dom Pedro II e segue pela rua Vereador Antônio Cardoso Dias em top constantemente, transbordando o esgoto que fica a céu aberto, juntando moscas e bichos, além de espalhar um odor desagradável. Na manhã desta quinta-feira, dia 18 de fevereiro, fomos até o local conversar com os moradores. Esta senhora nos contou que por diversas vezes pediu o auxílio da prefeitura, mas até o momento, nada foi feito. Vem entupindo e nada é feito. Agora tem três semanas que está entupida, está dando bichos, como vocês viram. Liguei para o Zemugango, ele ficou de vir na segunda tarde ou na terça de manhã. Hoje é quinta. Então assim, não dá para suportar esse mau cheiro, não está dando para alimentar direito em casa. Estas duas senhoras idosas nos disseram que tem que conviver com o mau cheiro diariamente e já não suportam mais o odor, que chega até suas casas. Já estou com 60 anos que eu moro aqui, eu estou com 77 anos, eu nunca vi uma pouca vergonha igual a estar aqui agora. Na minha casa, ninguém está aguentando mais. Vai por toda hora do meu quarto, não estou aguentando nem dormir de noite. Tanto catinho que está entrando dentro do quarto. Ia direto assim, vem e desentopa, com poucos dias está desentupido. O lixeiro veio aqui todo dia, que ele desentopa, não é culpa dele. Vem e desentupiu com pouco cheiro. Acho que ele não tinha chegado nem em casa ainda, com pouco reventou de novo. Não dá para abrir nem a janela da casa. Ela é de idade, coitada, não tem muita saúde. Eu falei, logo, logo está todo mundo aqui cheio de dengue. Está terrível isso aqui. Tem um cheiro dentro de casa, se abrir a porta, ninguém aguenta ficar. Fica o dia inteiro? Dia e noite. No quarto dela, ninguém aguenta entrar. A professora Zumira faz parte de uma associação que trabalha com o meio ambiente. Ela também está revoltada com a situação, já que o local fica em frente ao posto de saúde do município. Nós estamos muito preocupados em relação a esse esgoto, a céu aberto, aqui na rua de São João, onde acontece justamente a festa do biscoito, está em frente ao posto de saúde. Eu acho que as nossas autoridades já foram constatadas, que eles receberam reclamações daqui, e até hoje nada foi feito. Então, nós aqui moramos aqui, que somos moradores de São João do Jacutinga, estamos de fato muito preocupados. Entramos em contato com a Prefeitura de Caratinga através da Secretaria de Obras. O gestor da pasta, José do Carmo Fontes, estaria em viagem, mas informou através da Assessoria de Comunicação da Prefeitura, que foi enviado hoje, quinta-feira, um caminhão-pipa para realizar uma limpeza da rede de esgoto. Esta seria a primeira providência. De acordo com o andamento da situação, a Prefeitura de Caratinga irá tomar novas medidas para solucionar o problema daquele local.